Música Vendo o sol nascer eu vou viver mais um amanhecer Pensando no que eu quero crer No que eu vou dizer, meu caminho é outro Mas eu sei, sem você não sei viver Olhos bem abertos, vou esperar até o anoitecer Nada vai impedir de ter a minha pele Sei que vai estar comigo Onde estiver nada vai impedir de ter a minha pele Sei que vai estar comigo Onde estiver eu sei A opinião traz o que levou Sentimentos que deixou O que era hoje O amanhã só pertence ao Senhor Nessa tempestade O sol se foi E o resto o que sobrou Todas as batalhas Eu vou vencer Pois estou com o Salvador Nada vai impedir de ter a minha pele Nada vai impedir de ter a minha pele Sei que vai estar comigo Onde estiver nada vai impedir de ter a minha pele Nada vai impedir de ter a minha pele Onde estiver nada vai impedir de ter a minha pele Minha pele Eu sei que vai estar comigo Onde estiver eu sei Onde estiver eu sei Onde estiver eu sei Eu sei que vai domestar E então você nunca vai impedir de ter a minha pele Eu sei que vai me impedir de ter a minha敵 Mas o tempo a partir da minha pele É algo que eu sei Eu sei que vai vir